Música Música Sai de chin, un soy de gozo aquí A, NFT Uma vez que eu amo, eu te 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 amo. Com certeza, com certeza não é o que você quer. Com certeza não é o que você quer. Não é o que você quer. Eu quero ter minha janela. Amém. uma dor notíaca com o dia um beijo, um beijo de um mundo lhe conhece o beijo um beijo de um mundo morreu, um beijo de um E aí Eu sou lhe disse, eu sou um pai, Eu sou um um filho, Eu sou um filho, Ah, Eu sou um homem, Eu sou um homem, Obrigado.